Soromoto, aqui tem qualidade, preços baixos de verdade, vem você correndo pra cá E no vídeo de hoje quero trazer mais uma notícia em primeira mão Acabou de lançar no site da Honda, faz uns 30 minutos que lançou no site da Honda A nova FUN 160 2022 Vou trazer pra você o preço e o que mudou no vídeo de hoje Então se você gostou dessa notícia, deixa o like e compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos saber da novidade A Honda geralmente lança essas motos no final do ano, mas ela se adiantou Hoje é dia 16 de junho e já lançou no site da Honda e também atualizou o preço Então é o seguinte família, aqui no canal você vai encontrar todas as novidades das 160 Você que curte 160, se inscreve, ativa o sininho de notificação O que mudou da FUN 160? A FUN 160, a mecânica dela, a parte de motor, a parte de freio CBS, o painel, a iluminação Continuou toda a mesma O que mudou foi essa abinha do tanque Aquela aba da FUN 160 mudou o design dela Mudou as faixas da FUN 160 E também mudou as cores Agora você vai encontrar na cor azul, essa cor azul, que vai ser sucesso de venda Eu tenho certeza que agora a FUN 160 vai ser sucesso de venda por causa dessa cor azul Tá muito bonita Tem a cor azul, tem a cor vermelha, que é muito bonita E uma cor mais discreta, a da cor preta Mano, a FUN 160 vai ser sucesso Eu acho que ela vai vender mais agora do que a Titan 160 por causa dessas cores Ficou muito top, muito mesmo, de verdade Porém, mano, como sempre, a mamãe Honda adora mexer nos preços e subiu o preço das motos Mais uma vez, a Honda aumentou o preço da FUN No site, tava custando R$ 11.200 E agora tá usando R$ 11.760 Aumentou R$ 560 A modelo 2022 E a FUN 160 já tava custando mais ou menos R$ 13.000 Dependendo da região do Brasil Vai custar o preço que tava custando praticamente a Titan Vai custar por volta de R$ 14.000 Dependendo da região do Brasil Comenta aqui quanto que tava custando a FUN 160 Vai aumentar o preço, mano Mas a moto ficou top Curtiu bastante, vai ser sucesso de vendas Infelizmente, aumentou o preço E agora o pessoal que comprava a Titan Provavelmente vai comprar a FUN Porque a moto tá no mesmo preço da Titan De antigamente Dessa Titan 2021 E tá bonita Beleza, família? Vocês curtiram a notícia Compartilha esse vídeo com todo mundo Que acabou de lançar Tá, fez aqui a notícia E depois vão fazer um vídeo Com mais detalhes Mostrando as peças que mudou Quando a moto chegar na concessionária Eu vou gravar pra vocês E se pá, eu vou até comprar uma Vamos ver Tô pensando aí se vai valer a pena Fazer uma montadinha Pra esse ano de 2022 Ou se eu vou lá e compro Ela Zero KM Comenta aqui o que vocês acham Porque a minha Titanzona tá bonita também Fala a verdade A Autoescola O Condutor Sua primeira habilitação Adição de categoria Mudança de categoria Curso de reciclagem E curso de atualização É na Autoescola O Condutor A Honda acertou Nesse lançamento da FUN 2022 Principalmente na cor azul Porém tem uma coisa que Não me agradou muito Eu vou contar no vídeo de hoje pra você Beleza? E aí você toma Toma, fiote Seguinte Família É... Eu não compro a A FUN azul Porque A minha moto já é azul Porque eu vou trocar Uma Titan 2019 A minha é 2019 Tá com a faixa da 2021 Mas ela é 2019 Com 10 mil quilômetros É... Eu vou ter que gastar mais ou menos Uns 1.500 reais A mais Da minha moto Mais 1.500 pra pegar uma FUN E a FUN Todo mundo sabe Por mais que a moto é parecida Ela é ainda inferior A Titan A FUN não tem Panel blackout É... O design da FUN É um pouquinho inferior Da Titan Apesar de ela estar mais bonita Agora Outra coisa que mudou também Depois eu vou fazer um vídeo Assim que eu achar A FUN na concessionária Vou colocar a minha moto Do lado da FUN 2022 E eu vou mostrar pra vocês O azul dela é diferente Não é esse azul bonito Minha moto tá suja Muito suja a minha moto Minha moto é um azul Mais lindo Esse azul aqui Nossa senhora É muito bonito E a FUN não A FUN tem um azul diferente Um azul... Não vou falar o azul Que é lá agora Vou falar no próximo vídeo Então já se inscreve aqui No canal hein Pra você não perder A comparação da Titan azul Pra FUN 2022 azul Tá? Então é o seguinte Não tem o porquê Eu sair de uma Titan Pra pegar uma FUN Eu estaria regredindo De moto A única coisa que eu posso fazer Ou é pegar uma FUN Uma Titan Que é uma moto igual Ou uma moto maior Uma Twister Uma XRE Por enquanto eu não quero Uma moto maior Eu posso comprar? Até poderia comprar Mas por enquanto Eu acho que não vale a pena Eu não tô na vibe De pegar uma moto maior Do que 160 cilindradas Então Pra quem acompanha o canal aí Já sabe que eu tô falando Vários e vários vídeos Que eu vou pegar A Titan 2022 Ainda tô muito em dúvida Entre a cor E tô com muita dó De desfazer a minha azul Viu? Muita dó Pra quem quer saber O preço que eu vou pedir Eu vou cobrar 14 mil reais nela Sem enxoro Ou é 14 mil Eu não compro Porque minha moto tá nova Tá zero Tá pelo Não tem nem risco Vou voltar Vou voltar na original Colocar equipamento Original Tirar os ferros da moto Voltar a equipamento original Tirar a lâmpada de LED Vou voltar ela Completamente original Como se aísse da loja Então não tem o que falar Beleza? E aí tem a toma de novo Eu vou de novo, hein? Seguinte Então são esses Os principais motivos, mano Porque eu não compro uma fan Eu prefiro pagar um pouco a mais Na Titan Vou ter que vender a minha E gastar mais ou menos Uns 3 mil reais 2 mil pra comprar a moto 2 mil de documento Pra fazer o emplacamento Documentação 2021, né? Pagar a IPVA Pagar o licenciamento Vou gastar mais uns mil reais Vou colocar a placa nova A placa nova, se não me engano É 160 reais É bem caro essa placa nova Mas vou tocar uma moto zero quilômetro Do mesmo porte da minha É... Também É uma besteira Se for Se for pensar Diogo, vale a pena comprar Eu tenho a 2019 Vale a pena comprar a 2022? Mano Se tua moto tá nova Não vale Eu só quero comprar Pra trazer mais vídeos E mais conteúdo Pra você aqui no canal Entendeu? É... Tô fazendo um investimento No meu canal Pra trazer mais vídeos E mais conteúdo Pra você que assiste Beleza? Por isso eu peço Que você deixe o like aqui Porque eu tento sempre Tá investindo no canal Pra trazer mais vídeos Da hora pra você E mais novidades Pra você que pensa Comprar uma moto Beleza? Então basicamente é isso É... Vale a pena comprar a Fã 2022? Vale Mas sair da Titã Pra pegar uma Fã Eu já tive uma Fã 2008 É... 125 E quando você tem uma Fã É... Incrivelmente Você pensa muito Em ter uma Titã Ou transformar a Fã Em Titã Não sei por quê Mas todo mundo Que tem uma Fã Geralmente Geralmente Quer colocar uma carenagem Da Titã Que achou mais bonito Ou quer colocar Uma carenagem Da... Da Titã Pra Fã Aparecer uma Titã Então por causa disso Eu prefiro pagar um pouquinho a mais E logo já comprar uma Titã Entendeu? Já botei o painel Blackout Apesar que dá pra colocar Blackout na Fã Também seria um vídeo bem legal De ensinar vocês a fazer Transformar o painel da Fã Em painel Blackout É facinho Mas eu prefiro pegar Logo A... 2022 Da Titã Por causa disso Se fosse o mesmo azul Se a Fã fosse o mesmo azul Que da Titã Até eu iria pensar Mas não é o mesmo azul não Na sombra ela tem... Na sombra Você vê o azul dela É mais escuro Mais apagado A da Titã É um azul bem forte Que brilha bastante Bem bonito mesmo Beleza família? Espero que você gostou desse vídeo Curta Deixa o like Tem mais vídeos aqui no canal Tem vídeo falando do preço do financiamento da Titã Preço do consórcio Vou trazer semana que vem também o preço do financiamento da Fã Da Start Tô esperando ela chegar na concessionária Porque a moto tá chegando e tá indo embora Muito, muito rápido Chegou a Fã lá na concessionária Mano, ficou um dia No outro dia já foi embora Já tinha sido vendida Aí eu não consegui gravar pra vocês Beleza? Acompanha aí o vídeo até o final E tamo junto aí Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o final É nóis Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Ah, ah, ah És o meu alívio Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho pra avançar Ah, ah, ah És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei sim o que eu preciso Só em volta Em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Alívio Eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui